Jesus disse que quando duas ou mais pessoas estivessem em seu nome, ali estariam. E eu estou contando com mais de duas pessoas aqui na casa. Rostos conhecidos, que todas as semanas nos encontramos nas segundas-feiras. Eu observo que quem está sentado à mesa nas segundas-feiras e olha, a gente vê o rosto que não falta, que está sempre, aquele que está mais alegre, o que está mais triste. A gente observa a visão no dia que alguma coisa está acontecendo e é normal. Assim é a família. A família sabe quando alguma coisa, o filho, por exemplo, não está bem, a mãe e o pai sabem. Assim é a família união. Olhem o rosto e já sabem que alguma coisa não está bem. Mas qual é a alegria? É que depois da palestra, todo mundo sorri, se abraça, toma o paz e se ameaça comigo. Então, isto é o que nos conforta no trabalho desse estado. Mas o que nós escolhemos hoje é o querer, o poder e o poder. Vamos falar sobre o querer e o poder, que é o mais comum no dia a dia de todos nós. Então, nós vemos que, por exemplo, através da história das civilizações, trilhões e trilhões de anos, o espírito que foi criado, porque o corpo foi sendo criado aqui no planeta Terra, mas o espírito que foi criado em outra instância para habitar esse planeta de regeneração e prova. Por isso, o poder e o querer vêm de trilhões e trilhões de anos. É aquilo que nós trazemos dentro de nós, o próprio instinto animal. Porque tudo, tudo que o planeta tem vida, tem vida a planta, tem vida a pedra, tem vida o animal, tem vida o ser humano. Quando a criatura imagina que o ser humano é aquele que pode, nem sempre, ou quase nunca pode. Ele quer, mas nem sempre pode. Mas nós vemos que, desde o passado mais remoto, esse instinto de vampirismo vai crescendo através da própria destruição e renovação dos seres da criação. No mar, o peixe grande se alimenta do peixe menor. O menor é decorado pelo maior, porque o maior quer, tem forno e pode. Precisa saciar, tem prazer em se alimentar e se alimenta do menor. Na selva, o animal maior e mais cheiroso devolve o menor, porque ele quer e ele pode pela força. E isso, através dos milênios e milênios, sempre tem sido assim. É a nossa história. E é triste dizer isso, porque é a nossa história. Fomos criados e somos animais também. Nós acreditamos que somos animais poderosos. Mas se nós trazemos esta vivência, através de milênios, de muitos milênios, nós vemos quando fala que a Terra traz através de serviços, nas pedras detalhadas, nós dizemos Mas se é que isso é verdade, que nós passamos por isso, os oceanos mudaram, hoje estão desertos, a própria geografia do planeta mudou, através de toda a sua evolução. Então, nós observamos que este espírito é característico do ser animal, que foi criado com alguma finalidade. Será que Deus, em sua equilíbrio, teria errado em criar este tipo de conquista do ser no vampirismo, na descrição do querer e do poder? Porque, se nós observarmos, estarmos perto de um formigueiro, e ver que a pequena formiguinha carrega uma folha para se alimentar, se nós pusermos o nosso pé calçado em cima da formiga, ela morre. Nós destruímos aquele pequeno inseto, que iria se alimentar, será que muitas vezes, sem percebermos, nós fazemos isto por prazer? Nem sempre, nem sempre, por poder, talvez sempre, o que o homem tem dentro de si, neste processo, se acreditar, o sentido, que ele é maior e é melhor. Nem sempre, o ser humano vai, através deste processo, a caminha de luz, conquistando aquilo que ele poderia ter como evolução. Então, se nós falamos do dever, o dever, como surgiu para o ser humano? Por quê? Porque o animal, o vegetal, a nossa própria, o mestre de evolução, não conhece o dever, mas, é como nos ensina e manda, nós vamos ler com suas palavras para observarmos que maravilha está no livro Pensamento. Vemos as atitudes de seres humanos, que se assemelham aos animais, sem razão, sem responsabilidade. E ver que o prazer nos iguala aos animais, nos mar e nas selvas. Querer e o poder, eu quero, eu posso. Emmanuel nos diz, a divina providência concede-nos da razão, depois da laboriosa e multimilionária viagem do ser, pelas províncias obscuras do ser instinto, Emmanuel. Então, dentro dessas obscuras, reencarnações de espíritos animais, entre a razão e a consciência, nós temos um miato. Nós não sabemos quando foi nos dada a razão. Porque o animal tem espírito. Quando a gente diz, o animal é muito inteligente. O animal se adestra através do espírito e do prazer. Você dá o alimento que ele vem buscar, ele pega a bolinha, ele é ensinado, ele é adestrado. O seu espírito adestra através do prazer. Mas quando o homem, neste ato, foi dado a ele razão e consciência, se deu mais uma coisa. O bebê. O animal não tem bebê. O peixe tem bebê. São animais sem razão e sem consciência. Só espírito. Mas a terceira que muitas vezes temos, é que nós, com razão e consciência, nos portamos como animais. Vivemos consequentemente, através das nossas necessidades, só de prazer. Por quê? Por quê? Porque se, através das muitas encarnações que fazemos, até chegarmos a ser animais, quantas teremos ser humanizados para conseguirmos ter noção do que é dever. O homem quer e ele pode. Porque o homem é o mais forte do planeta. Ele domina os peixes, os animais. Ele é o ser mais forte. Mas, é que ele se considera, muitas vezes, tão forte, que ele não consegue respeitar a sua própria espécie. Porque ele, dominando as outras que ele já foi, ele acredita que ele pode dominar toda a sua espécie. E ele disse, eu quero, eu posso, mas não sabe o que deve. Porque se lhe deu o dever, lhe deu também o que já vive. O mundo espiritual dá a todos nós animais humanos, porque somos animais humanos. Se nós vemos aqueles quadrinhos, mostrando as civilizações desde o início, o homem era para viver de quatro ao tanto. Mas ele foi, através do tempo, se levantando, ele passou a andar em dois. Dizem, para viver muitas vezes, chacota de nós, que é por isso que temos tanta dor de fúrmula. Porque éramos para dar ainda de quatro, não de dois. Porque andamos com dois pés, mas a nossa cabeça pensa muitas vezes como um animal. Quantas vezes nós temos seres humanos, andando com dois pés, não de quatro. Mas na cabeça, não pensa, só quer e pode. Não sabe o que deve. Então, destrói e se destrói. Consome o outro e se consome. Ele destrói o seu irmão e se destrói. Exatamente isso que a gente observa quando as pessoas se viciam através de vícios pelo prazer. E acabam com o seu organismo. Porque se devem preservar o corpo. Ele é muito importante porque nós somos animais racionais a caminho da luz. Nós não vivemos mais de espírito. Não devemos mais viver de espírito. E devemos, sim, nos projetarmos ao futuro, através de conquistas espirituais. Porque nós fomos criados assim, mas isso é um passado tão remoto, tão remoto, que nos parece impossível que tenhamos ido a nevas, peixes, animais na selva. É inacreditável para nós. Mas nós ainda precisamos disso. Somos ainda um pouco animais que nos alimentamos dos próprios animais. E precisamos. Não só precisamos. Como muita gente diz, ah, mas eu não como carne. Mas come vegetais. O vegetal também tem vida. Arranque uma alface da terra. Ela morre. Porque ela também tem vida. Tudo tem vida. E nós não aprendemos a respeitar nem a nossa própria vida. Quando nos entregamos aos desfios, no querer e no prazer e no poder, nós não estamos sendo conscientes nem com as nossas necessidades, mas muito menos com a nossa própria existência. Então, nós vemos que falta de conhecimento nós temos. Quando, em São Felipe, a misericórdia, Deus nos deu razão e consciência para que nós nos iluminássemos a caminho da luz, nós precisamos viver de prazer na obscuridade. É importante, quando Emmanuel nos fala no livro sobre Viva, aquela parte do cérebro onde muitos dos departamentos são concentrados a memória, a inteligência, toda aquela parte que traz a criatura através do passado. Mas o departamento mais importante é o da vontade. Por quê? Porque o da vontade, ele direciona aquilo que você quer fazer. E se você aprende que você pode querer, pode poder, mas deve não fazer. É o que é importante. Muitas vezes, na mesa redonda, perguntam assim, mas, Dona Nena, o Espiritismo ensina que pode fazer isso. Dona Nena, o Espiritismo que diz que nós podemos fazer aquilo? É importante dizer que o Espiritismo ensina que o poder está no dever. Você pode fazer o que deve ser feito de melhor para você e para o seu semelhante. porque os direitos que cada um tem do poder e do querer, o seu semelhante também tem e são os direitos. E é exatamente por isso, quais são os direitos, por exemplo, da família? Na família, a tolerância, o cuidado, porque é o dever de cada um na família. Não fazer sofrer o seu próximo. É o dever estar com ele. Qual é o dever na religião? Na religião é que a criatura seja honesta, não tramite com os valores do mundo espiritual. Não negocie, não prometa o que não deve fazer ou o que não pode fazer. A religião tem que ser honesta, honesta em saber exatamente o que for ser, deve que em muitos e muitos séculos as criaturas negociaram a palavra de Deus. E na religião se negocia muito. Há uma pessoa importante, que nos contou ao Guilherme, que ele dizia que quem quiser ganhar dinheiro, põe alguma coisa que criança não fale em religião. É desonestidade. Muitas vezes você pode saber se você fala bem ou se você pode induzir em essa força, mas não deve negociar a palavra de Deus. Não pode, não deve. Então, na política, como é que você pode fazer? Você, na política, tem que ser um trago ou o cargo que elegeu. Tem que dar testemunho aos eleitores que te colocaram em cima, porque eles apadrinharam o seu emprego. Então, em toda sociedade, é exatamente qual é o nosso objetivo. No nosso objetivo, nós temos que saber o que nós podemos fazer, o que queremos fazer e o que devemos fazer. Porque, muitas vezes, a gente pode, a gente quer, mas não deve. Será que nós sabemos o que devemos? Há pouco conversar a dizer assim, é muita coisa a respeito do Chico Xavier. Eu ouvi ele próprio, mas não deve repetir. que não posso divulgar, porque se ele não o fez, eu não devo fazer. Eu estou traindo um amigo e suas próprias confidências, porque se na hora que ele fez, foi confidencial. Muitas vezes, com lágrimas nos olhos. Porque agora, para me promover, para dizer que eu sei, eu posso jogar isso a quatro ventos. Qual é o meu objetivo? Foi amá-lo? Jamais. Agora está dentro de usá-lo. Então, o dever, para nós ainda, é tão difícil, que muitas vezes nós falamos na criação dos filhos, no contato familiar, com os amigos, no intercâmbio da nossa vida toda. Muitas vezes diz assim, mas fulano falou uma coisa que foi tão ágil. Já pensou o que essa pessoa falou? O que é que você fez para que a pessoa falasse? Talvez não foi um peixe, ou um bagaço da terra. Alguma coisa fez com que a pessoa extrapolasse. Então, qual é o dever? É saber sempre, caminhando, muitas vezes, no que eu posso, no que eu quero, no que eu vejo. Todos nós podemos. Porque nós não perdemos o poder por não estar mais nos mares ou na selva. Mas, ao contrário, nós ganhamos muito mais o poder quando nos humanizamos. Mas, quando, hoje, nós ainda vemos, indocumentados, em terras, com outros regimes, escravizando as mulheres, tomando crianças de nove anos, roubando, levando, comprando para serem suas escravas. Porque, nestas terras, o homem tem mais poder que o homem deve. Anda de dois pés, mas ele está de quatro, ainda. Porque ele pode, mas ele quer uma menina de nove anos. Será que ele deveria tomar para os seus pais? Quando nós vemos esses absurdos que se cometem, países afora, nós temos consciência do que é o dever do ser humano. E, muitas vezes, alimentamos isto com nossa própria sensatez. Por que dizemos com nossa sensatez? Porque Kardec, através da modificação, mostra claro a que veio o Espiritismo. O Espiritismo veio muito mais do que falarmos hoje. Ele veio e nunca encarná-los. Não, vou perguntar ao Espírito. Vamos saber o que o Espírito está fazendo. Mas não olha dentro da sua casa o que devia fazer. Quando não, o outro acha que vai ver vida em Marte. Quando há aqui na Terra tanta desgraça a ser cuidada. Meu Deus, esses países onde a Terra consome, onde a fome impera. E o ser humano anda de dois, não anda de quatro. Então, a gente observa que o que mais nós precisamos é de educação. E o Espiritismo veio para isto. É exatamente a nossa vontade dirigida a quem? O que eu devo fazer? Nós, no Brasil, estamos atravessando esta fase difícil. E a pessoa desesperançada, muitas vezes, pode pensar. Não, é o fim. Não, muitas vezes, é o começo. É o começo de uma vida melhor. Por quê? Porque nós vamos aprender a valorizar o que valor tem. Muitas vezes, nós valorizamos correndo atrás de uma coisa até superflua. E na vida, na existência, há valores muito maiores. São os valores humanos a que nós nos devemos. Será que nós sabemos qual é o nosso objetivo para investimento? Como nós investimos? Por exemplo, a criança cresce. A família, os pais fazem como possível para dar uma boa educação aos seus filhos. Será que foi levado a ele? Qual é o objetivo desta formatura, desta educação, para quem está crescendo e quem deve fazer a vida? Muitas vezes, não. Muitas vezes, não. Se escolhem as profissões por causa da época, da condição ou da maneira. Mas, depois, a criatura vai para a sociedade usando uma nossa própria profissão. E aí, ela faz o que não deve. Porque, às vezes, dependendo do cargo, ela pode. Mas, ela não deve fazer. Então, nós temos que, através da doutrina, quanta coisa aprender dentro do Espírito. Nós vimos, por exemplo, muitas vezes, Chico Xavier, ele trazendo dentro da vida dele aquela coisa que ele gostaria de fazer. O ser humano não mudou os tomos. Mas, Emmanuel, quando pediu a ele disciplina, 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 não era questão de horário. Era questão de saber se ele podia querer o que Emmanuel queria que ele fizesse. Emmanuel, Emmanuel está no mundo espiritual com a luz suficiente para dizer você é o Espírito que está a caminho da luz. E, como está a caminho da luz, não vai fazer isso. Foi o que aconteceu quando ele quis estudar piano. E ficou caminhando piano. E ficou algumas horas apatelando, estudando. Um dia Emmanuel me apareceu e disse assim, o que é que você está fazendo aí, perdendo tempo? Você nunca vai ser um músico. Deixa isso para quem pudesse ser um grande pianista. Aí, eu ouvi música junto comigo. Foi psicografar ouvindo a música que os grandes pianistas fizeram e os compositores e ele psicografou o irmão. Querer, poder, dever. Ele podia, ganhou um piano. Goçava muito dele, sabe o que ele goçava de música e ganhou piano. Ele queria, queria, mas ele não tinha vindo para tocar piano. Ele tinha vindo exatamente para dar, através dos seus livros, esse processo de nossa educação. E, em todos os nossos campos de vida, nós nos defrontamos com esse querer e poder e dever. Agora, a maior parte da humanidade, nós diríamos, usa mais o querer e o poder. O dever, a gente observa que não se pode dizer em porcentagens, mas a sociedade, se pudesse tirar alguma coisa de cada um de nós, do que nós fazemos e deixarmos de fazer, de errado. Quando ela está vivendo, ela está vivendo melhor, vocês não acham? Na família, bom, você está errando, cuidado. Não namore tendo compromisso com sua esposa. Não olhe para outras pessoas que não sejam, entende? Do limite que você possa. Você tem filhos pequenos. Muitas vezes, as pessoas nos lutam. Dona Dena, eu vivo bem com meu marido. O espiritismo que diz, eu posso me ensinar a Deus? Pode, pode, vale. Os outros fizeram uma língua de divórcio exatamente para isso. Pode, se não vive bem. Ora, pense. Quem? Seus filhos também não vão viver melhor. Então, a resposta eu pergunto a eles. Tem filhos? Tem um. Que idade dos seus filhos? Tem nove? Tem seis? Tem sete? Aonde está o dever do Pai e Danã? São três espíritos que, exatamente sem a proteção, muitas vezes, em Pai e Mãe, vão ficar com graves problemas. Então, as pessoas dizem, mas eu nunca fiz mal a ninguém porque eu sofro. Não, muitas vezes nós fazemos mal aos outros e a nós mesmos. É a nós que fazemos. É a nós que fazemos. Porque a gente chega à humanidade e se nós todos formos pensando o que deixarmos de fazer, de dever, vamos ficar muito cristianos nós mesmos. Então, aprende-se, doutrina espírita, que acima de tudo, do poder, do querer, está o dever. Mas nós temos um enviamento. Nós podemos fazer tudo, mas não devemos. Nós podemos querer tudo, mas não devemos. E isso é exatamente como o Espírito evoluído, ele vai observando através dos tempos. dos tempos. Manejando esse departamento da vontade, que é muito importante, num objetivo certo. Bom, eu vou fazer isto. Por quê? Quer que eu ganhe fazendo isto? Faz bem para quem? Eu passo por cima dos outros, para conquistar isto, isto já é poder, não é dever. Que muitas vezes o nosso objetivo, mascarar exatamente aquilo que devemos. Por que mascarar? Não, mas vai fazer bem aquecer. Mas e a você? E quanto mal você faz? Então, é muito difícil, realmente, porque nós trazemos dentro de nós, a inexistência. Mas qual é a bênção? Segundo os animais, a gente adesta um biscoitinho, com uma bolachinha, com um pedacinho de pão, para ele pegar a bolinha, para ele pegar o número, para ele pegar o jornal. Então, Deus também nos apresenta, com o sofrimento e com uma nos apresenta. Ele diz, você quis, você pôde, agora. Você tinha o livre-arbítrio, mas você está destrado. Você bebeu demais? Você está com filha e com problema. Você está com problema, porque errou? Se alimentou demais? Está com problema no físico. Então, nós temos, realmente, um enquestramento profundo. É a dor. E ela nos carrega de uma encarnação e uma encarnação. Porque todo débito nós temos que pagar. Quando nós deixamos de ser animais e fomos do animalismo, sendo selvagens, nós comíamos o nosso semelhante. Achando o quê? O branco é inferior. Então, eu posso fazer churrasco no branco. Hoje, graças a Deus, eu tenho que não comer o semelhante. Bom, não come assim, no churrasco. Mas no bolso, come. No bolso, a gente come. Então, alimentar o ser humano, desse processo do dever, é uma auto-educação. Muitas vezes, quando eu disse assim, não se deve dar alimento nas ruas. Porque até os animais vivos, se você alimentar na rua, ele espera comida lá. Ele não vai trabalhar. E o ser humano não tem mais porque viver como um animal. Ele tem que trabalhar, se alimentar, tem que ter objetivo na vida, tem que ter outra vez. Não tem porque levar. Tem que tirar o ser humano da rua. Mas não alimentar o outro. Porque muitas vezes, você observa, que se você puser uma tijerinha ali na porta da sua casa, o anamãozinho vai hoje agulhando, depois e depois. Fazer alguma coisa assim, mas é dever na própria sociedade a educação. É dever no próprio regime, na sociedade, nos políticos, não ter esse tipo de sofrimento ao ser humano. Então, a educação do espírito é tão importante, até para que não abusemos do nosso poder. Eu pego e eu gasto. Eu gasto, eu consumo. Eu quero, eu faço. Mas depois eu frio, eu custo com o outro. Não vou pagar a minha vida. Vou pedir. Vou, muitas vezes, fazer todo o mesmo. Então, é o dever. Porque nós podemos fazer isso. Somos inteligentes para fazer. Mas não devemos. Nós não devemos viver à custa dos outros. Isso chama-se honradeza. Por exemplo, Chico veio. E quando Emmanuel pediu a ele, que queria disciplina para trabalhar com ele, o escuro ficou sem trabalhar para ficar com Emmanuel, as horas depois que os fiéis dessem a ele de comer e de vice. Absolutamente. Ele trabalhou sem faltar dia nenhum para o sustento dele. E nas horas que tinham de repouso ou de divertimento, ele estava preparado. Mas ele respeitou o seu trabalho honrado. Ele poderia fazer, principalmente porque o chefe gostava muito dele. E hoje, por exemplo, quando se faz amigo do chefe de um cargo político, a pessoa falta não contribuir com o seu horário, faz o que trata da gente, com divertimentos. Mas a disciplina era na hora do prazer. O trabalho era uma obrigação, dever. Ele tinha dever de se sustentar. E sustentar todos os filhos que tinham ficado órfãos. Eu vi irmãos, filhos do pai, quando casou duas vezes. Ele tinha esse dever. Não é porque ele foi emédito espírita e ele veio à custa do espiritismo. E os outros sustentavam a família. Ele trabalhou para sustentar sua família. Chama-se dever. Kardec também tinha o seu dever. Kardec também tinha o seu dever. Moreu debruçado em cima dos livros. Cheio de dívidas, pagando suas dívidas. O espírita tem que ter consciência do seu dever e saber que o objetivo da vida, ele não pode contrapassar exatamente o que ele quer ou ele pode. É preciso saber o que ele quer. Bom, nós não temos relógio aqui. Mas eu sei que eu devo, eu devo ser, respeitar o horário. Porque eu exijo isso de todos os oradores da casa. Então, isso é meu dever. Também dá o exemplo de respeitar o horário. Mas o espiritismo é fantástico. Ele educa as almas. Nós pensamos em alimentar o outro prazer. O poder, o homem é. Mas o espiritismo é maravilhoso. Nosso mestre Kardec, através da comunicação, nos dá todo exemplo de convivente sociedade. O dever do outro é exatamente o mesmo que o nosso. Respeitemos o nosso próximo e suas necessidades e faremos uma sociedade melhor. Obrigada por terem vindo, prestigiar esta noite, que nós contemoramos o nosso glorificador. Que Jesus nos tenha sempre juntos com o calor que eu vejo em seus rostos, em suas almas e em suas mãos.